E aí meus amigos, Alexandre Laps aqui trazendo para vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Iceborne Hoje com uma build de arco com equipamentos que estão disponíveis pré-fatales, ou seja, antes de você ter enfrentado fatales Ok? Eu espero que vocês gostem, se você está caindo de paraquedas por aqui, esse canal cobre muito o conteúdo de Monster Hunter Eu faço outros jogos também, como The Witcher, jogo Souls-like e por aí vai Se você curte esse gênero RPG, você vai adorar esse canal e convite para se inscrever Está rolando aí um sorteio também de Monster Hunter em comemoração à chegada de Monster Hunter Rise ao PS4, PS5, Xbox e Game Pass Para participar é muito simples, eu vou deixar o link com as regras na descrição Desejo boa sorte aí para quem for participar, beleza? Então dados e recados, bora para o vídeo Bom, meus amigos, a nossa build vai utilizar os equipamentos da Safjiva Que é uma excelente armadura quando o foco é dano elemental, ok? Nesse caso aqui eu estou utilizando um arco que já aleja Quero o arco da Cuv, que eu já tenho aqui, no caso, upado e aumentado para o nível de Rank Mestre, ok? Estou utilizando aqui o amuleto gélido também, que maximiza o nosso elemento de gelo, tá? Mas você pode fazer essa build aqui para outros elementos aí, se você tiver o arco que já correspondente a outro elemento, beleza? Eu utilizei o de gelo aqui, mas você pode utilizar para outros elementos também Utilizando o arco que já, que é um arco da Cuv, né? No caso, você pode farmar ele aqui no Master Rank mesmo, se você quiser e tentar a sorte com a velhinha do Caldeirão Ou você pode farmar lá no jogo base também, completar no caso o Cerco e buscar esses arcos que já Lembrando que você vai ter que upar esses arcos com o material do Rank Mestre, né? Para trazer eles lá do nível de Rank elevado para o nível Rank Mestre A nossa build vai ter aí 306 de ataque, 10% de afinidade, o elemento já maximizado ali com a skill Chegando a 640, tá? E a nossa defesa ali está em 1043, basicamente As skills ativas são Ataque de gelo no nível 6 Reforço de vida no nível 3 Resistência flagela no nível 3 Reforço crítico no nível 3 Exploração de fraqueza no nível 3 Constituição no nível 3 Tempo de esquiva no nível 3 Indignação no nível 2 Surto de vigor no nível 2 Disparo potente e disperso no nível Refeição grátis no nível Energizar mais o arco E elemento crítico, tá? E a gente tem o selo de safjivo ali Utilizando também As 5 partes que despertam mais duas skills Que é despertar de dragoveio e despertar de dragoveio real Que a gente vai detalhar agora as skills Eu vim aqui na sala de treino para demonstrar para vocês Olha só o atributo de elemento de gelo ali Com arma embanhada, 640 Se a gente embanhar a arma Olha só O elemento já pula para 790, tá? E a afinidade pula para 50% Certo? Então isso aqui é parte da armadura da safjiva Que traz esse efeito Então vamos voltar lá agora Para a gente detalhar as skills E vocês entenderem melhor Então a gente tem o selo de safjiva Aumento de elemento Status anormal Afinidade com arma empunhada Que foi isso que eu acabei de mostrar para vocês Aumentou a nossa afinidade ali Para 50% o elemento para 790 Sofre dano ao atacar Mas recupera atacando continuamente Então você vai se manter atacando ali Quando sua vida vai acabando Para a sua barra de vida começar a recuperar Então tem o despertar de dragão velho real Aumenta ainda mais os ataques Com a arma empunhada Sofre dano ao atacar Mas recupera atacando continuamente Então você libera ela com 3 partes de armadura Você libera o despertar dragão velho Que faz esse aumento Mas para maximizar isso Você equipa 5 partes da safjiva Então isso comba muito bem Com builds focadas em elemento Já trouxe aí outras builds no canal Que vai estar na nossa playlist Também utilizando aí Armadura de safjiva Ataque de gelo vai nos conceder aí Mais 20% de ataque de gelo E mais um bônus de 100 Reforço de vida Para dar aquela resistência ali Ainda mais um rank mestre Que a nossa vida Dura muito pouco Com o arco Qualquer dano que a gente toma Gasta demais Resistência a flagelo Acaba vindo de brinde Com a armadura Reforço crítico nível 3 Para aumentar o dano causado Por acertos críticos Como a nossa afinidade ali Está em 50% E a gente vai tentar explorar Com a exploração de fraqueza aqui A gente ganha mais 30% de afinidade Quando a gente acerta pontos fracos do monstro E 20% extra Quando a gente acerta partes feridas Então a gente vai ferir o monstro E vai tentar focar Nessas partes feridas Que são pontos fracos Então a gente vai tentar ferir Uma parte que já é ponto fraco E vai tentar atacar essa parte ferida Com isso a gente vai ganhar mais 50% de afinidade E vai conseguir o dano crítico Afinidade é dano crítico É a chance de causar dano crítico Você consegue 50% de afinidade base Mais 50% aqui da exploração de fraqueza E você chega em 100% De chance de causar dano crítico E com isso você ativa o reforço crítico Aumentando o seu dano também Quando você causa um acerto crítico Aumentando o dano em 40% Então a ideia é explorar esses pontos fracos Constituição Para reduzir o consumo de vigor O arco consome muito o vigor A gente precisa de pelo menos 3 níveis Para conseguir manter o nosso ataque Sem que a nossa estamina Acabe e o nosso combo Acaba indo junto E o surto de vigor Para melhorar ainda mais Esse consumo de estamina Esse gerenciamento de estamina Durante a batalha Então a velocidade de regeneração de vigor Aumenta em 20% A gente tem aqui 2 níveis Tempo de esquiva Acaba ajudando ali também Com o tempo de invulnerabilidade Quando você faz o rolamento Para tentar fazer esquivas Você pode esquivar até mesmo de rugidos Com isso aqui Se você pegar o time correto Então já ajuda Já dá alguns iframes adicionais Para você evitar rugidos E alguns golpes Se você faz o rolamento no momento certo O disparo disperso Que é aqueles golpes Que a gente vai dar com o bolinha No caso aqui Usando o controle do Playstation Vai aumentar o poder de munição dispersa Do arco Refeição grátis Acaba já ajudando também A gastar menos itens Durante a batalha Ou energizar mais o arco Para a gente conseguir O nível de disparo máximo Do arco O nível máximo de charge dele E o elemento crítico Que vem na nossa arma Que aumenta ainda mais O dano elemental Levando em consideração O dano crítico Os acertos críticos Agora trazendo isso Para o dano elemental também No caso aqui O dano de gelo Que é o foco dessa build Mas vai valer Para outros elementos Que você fizer Uma build também Que tenha elemento crítico Uma arma que jarra Beleza? E eu acabei esquecendo De comentar Que a gente tem a skill Indignação Ela aumenta o ataque Ao receber dano recuperável A parte vermelha Da sua parte de vida Que é o que acontece Com a armadura Da safjiva Então Você tem essa parte De dano recuperável Que vai perdendo À medida que você ataca É natural É parte da skill Lá da safjiva Que eu mostrei para vocês Agora há pouco Do selo safjiva Sofre dano ao atacar Então Isso ativa indignação E aumenta o nosso ataque Aqui em mais 10 Tá? Então a gente tem Dois níveis de indignação Por conta disso Na parte de adornos A gente tem Uma joia de exploração De fraqueza E reforço de vida Aqui na parte do capacete Refeição grátis Um nível de reforço De vida Uma joia de disparo Potente Barra disperso Uma joia de constituição Uma joia de indignação Uma joia de exploração De fraqueza E A joia de energizar Mais o arco Inclusive essa joia aqui Um local bom Para você farmar ela É o evento Do Lava Ziote Que tem o Lava Ziote Aguerrido Lá no jogo base Ele é um ótimo Evento Para farmar essa joia Surto de vigor E constituição Que aí já mata As duas coisas Que a gente precisa muito Nessa build Que é a parte De gerenciamento De estamina Ataque de gelo Mais uma joia de exploração De fraqueza E reforço de vida E a gente Tem ali o nosso Amuleto Gélido Também Que eu já comentei Lá no início Do vídeo Beleza Geralmente eu gosto De colocar regeneração De vida Nas minhas builds Tá E aumento de ataque Também Às vezes Só regeneração De vida Mesmo Então fica ao critério De vocês aí Beleza E basicamente E basicamente Você já vai Ganhar o seu nome Como agradecimento No final dos vídeos Tem a salinha Lá dos membros Também no discord Tá E ajuda demais Pessoal Sou muito grato A vocês Que apoiam o canal Tá bom Eu sempre deixo também Vários links Afiliados Na descrição De produtos Que vocês procuram Acessórios Consoles PS5 Xbox Nintendo Switch Controles Jogos E tudo mais Se você comprar Algum produto Aqui Pelos meus links De afiliados Você ajuda Também Muito o canal Tem a planilha Nossa Aí também Com vários produtos Que eu vou atualizando E colocando Tá Isso ajuda muito Mesmo que você Só acesse a loja Por um dos links E compre outro produto Que não tá na minha lista Ainda assim Eles sabem Que vocês foram indicados Por mim Isso ajuda muito Beleza Então pra conferir Outras builds Dá uma olhadinha Na nossa playlist De builds Aí do Iceborne Vai ter muitas Outras builds Por lá Se tiver pedido De alguma build Deixe aí também Nos comentários Sobrou um tempinho De repente eu faço Ok Então é isso Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Valeu E fui